Este ratinho é muito curioso. Ele gosta de descobrir como tudo é por dentro. Malala encontrou a cidade vazia, o mercado fechado, as casas abandonadas, muitas delas destruídas. Eu gostei muito desses livros. Eu acho que vou querer ler todos. Eu gosto muito de ler porque a letura nos motiva a saber histórias sobre pessoas que escreveram seu relato de vida e estou muito feliz que chegaram livros novos para a escola. Eu amo os livros novos e eu gosto muito, eu quero ler tudo. Inclusive esse daqui, ele é muito legal. Eu amei os livros novos, são muito legais. Eu quero ler todos. Obrigada, Prefeitura. Eu quero ler todos. Eu quero ler todos. Eu quero ler todos. Eu quero ler todos.